Almas Congresso tem que ter almas Às vezes eu fico bravo Prega duas horas e não faz apelo Porque Deus não deu nada Estamos atrás de almas Teremos almas Eu tenho dito para Deus Deus me der almas, Senhor amor Eu deixo minha família em casa Minha esposa, meus filhos Para estar aqui Estamos atrás de almas Última vez eu convido Que eu vou encerrar Tem mais alguém? Se você não é grande, aceita Jesus Se você está afastado É o momento de voltar Tem mais alguém? Eu vou orar Está chegando mais alguém A igreja é maior ânimo Estamos em guerra Estamos em guerra Pensa numa guerra que nós estamos Ninguém gosta de perder E um diabo perdeu vocês Cadê a sexta pessoa? Tem? Não deixe para amanhã Amanhã pode ser muito tarde Nós vamos orar nesse momento Uma arma Se for só uma Como foi ontem Já valeu o congresso para mim Eu sei o valor do mal Vamos orar? Meu Deus e meu Pai Eu preguei a Tua Palavra Não deixei de falar uma vírgula Que o Senhor te mandou Aqui está o resultado, Senhor Almas Aleluia Cinco almas estão aqui, Senhor Perdoa os seus pecados Escreve os seus temas no livro da vida Abraça-os como filho outra vez Coloca crentes de verdade a seu lado Para ajudar nessa caminhada tão difícil do Calvário Perdoa-nos Ajuda-nos Em nome de Jesus